Salve, salve rapaziada, beleza? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Eu sou Brum Baird e estou aqui começando mais um vídeo para o canal. Galera, hoje a gente vai começar a plotagem do 370Z Nismo, isso mesmo, meu carro queridinho, xodozinho. Eu fiz uma votação lá no meu Instagram, que por acaso vocês não me seguem lá, né? Não perde tempo, vai estar aparecendo aqui. E é isso aí, vocês escolheram o azul ao invés do roxo. Então o azul vai ser a nova cor do 370Z. Só tem uma questão, o azul tem várias tonalidades. Tem azul claro, azul escuro, azul brilhoso, tem vários azuis. Era para ser surpresa, o problema é que no vídeo que eu fui lá na Autak, acabou que... Um vacilo, vamos assim dizer, apareceu a pontinha lá da caixa, a cor. Então muita gente achou, né, que eu tinha dado esse vacilo, mas é verdade que foi uma pegadinha para vocês, pessoal. É isso mesmo, a cor não é aquela. Eu vou mostrar para vocês agora a cor nova. Ó, essa aqui é a caixa da Autak, né? E aqui é o azul que vocês acharam que já tinham descoberto, mas vocês estão enganados. Rapaziada, na verdade, essa aqui é a cor nova, ó. Eu enganei vocês, é uma outra cor. Vocês estão vendo que é bem diferente do azul, então eu peguei vocês, né? Vocês viram que a imagem não tem nenhum tipo de alteração, alteração, assim, nada. É legítima mesmo a imagem e... Estou querendo enganar quem, né, galera? Bem, vocês já descobriram no último vídeo, foi um vacilo mesmo de edição ali. Eu não vi mesmo que tinha um azulzinho. Mas vocês já descobriram fazer o quê, né? Então é isso aí, a cor mesmo é o azul calzinho. É, rapaziada, não dá para enganar vocês, né? Essa aqui é a cor original, a cor que vai ser plotado, o 370Z. Mas antes de mais nada, antes de começar a plotagem, eu preciso lavar o carro, né? Então eu estou indo lá agora, lá no Dani da Taverna, mano, eu vou lavar o carro. E a gente vai arrancar também as rodas. Vocês sabem que ela é no Plast Deep. Eu estava gostando da roda dourada, assim, desse jeito, só que, né... Vou ter que botar azul e eu acho que o dourado não ia combinar com o azul. Sei lá, eu vou deixar a cor original, que é a cor escura. Provavelmente é essa cor de roda mais rápida que eu deixei no carro. Não ficou nem uma semana, mano, nem uma semana. Eu já vou arrancar ela. Bora lá, que a gente precisa dar um trato no carro antes de começar a desmontar, para então plotar o 370Z. Aí, nosso amigo Dani, beleza? Vai dar um trato no carro agora, né? Como sempre. Como sempre. Vamos dar um fim nessas rodas douradas. Fala aí, tu curtiu essas rodinhas douradas, mano? Tá bem mais bonita que a branca. Tá mais bonita que a branca? Tá mais bonita que a branca. Mano, eu gostei também, velho. Eu achei que ficou da hora. E o acabamento, pessoal, vocês viram, coisa linda, né, mano? Só que, tipo, aqui ficou meio branco. Eu usei uma latinha de tinta pra pintar as quatro rodas, acredita? Por isso que tá branco embaixo. É, porque eu sou muito pão duro, daí não queria comprar outra, eu só pintei uma vez. Bora passar uma duchinha no carro que tá imundo esse carro, mano. Comecei a tirar o envelopamento dourado aqui, ó, vocês estão vendo? Olha como ele sai. Dá um pouquinho de trabalho, não é tão fácil assim. É meio complicadinho. Eu tentei usar essa mangueira VAP, só que me molhou tudo, mano. Fiquei encharcado, assim. Então eu parei, vocês sabem, eu acabei de sair de uma gripe e eu não quero ficar gripado de novo, mano. É porque hoje tá frio que eu vou arrancar na mão isso aqui. Rapaziada, o Daniel já acabou de lavar o carro e eu ainda tô aqui na roda, mano. A primeira roda nem terminei ainda. Eu acho que pelo fato de eu ter pintado por cima, ela criou uma resistência maior. Então eu tô tirando na mão aqui, tá difícil. Tá complicado, vai dar um pouquinho de trabalho. Mas agora vendo a roda escura, eu acho que ela vai combinar muito mais com o azul. Agora sim, hein, o carro tá lavadinho, mano. Aí ficou top. Ficou tão brilhoso que até dá pra se ver aqui, ó. Não, não dá não porque o carro é prata. Fala aí, o Daniel, ficou top. Obrigadão, é isso aí. Aí, galera, já tô com o carro aqui, lugar onde a gente vai fazer a plotagem. Eu vou tirar agora alguns acabamentos, né, os adesivos e tudo mais pra gente começar a plotagem. Vamos tirar aqui os adesivos. Todo cuidado aqui. Aí, saiu. Agora vamos tirar o Nismo aqui. Todo cuidado. Olha que bonitinho ficou. Letrinha tá tudo aqui. Guardar porque essas letrinhas custam caro, hein. O badzinho do Nismo deu um pouquinho de trabalho, mas eu já peguei a mãe. Agora o 370Z eu vou tirar com um pouco mais de facilidade. Aqui, olha só, como eu já tô craque. Aí, ó, facilidade, mano. Ia ficar meia hora aí. Aí, já tirei a placa também, mano. O carro fica muito mais bonito sem placa, hein. Fala aí a verdade, mano. Eu não curto muito essa frente do 370Z, mas sem placa ela tem que ficar bonita. E aí, galera, esse aqui é o Neto, que vai fazer a plotagem do meu Z. Já fez a plotagem do 350Z e eu chamei ele de novo porque eu confio no trabalho dele, né, rapaziada. E o seguinte, o que que achou do carro? Vai encarar o desafio? É complicado, né, mano? Aqui é cheio dos vincos aqui, ó, galera. Só pra vocês terem ideia. Olha como é cheio de detalhe o 370Z Nismo. Porque eles têm esses body kits, assim, essas viadagenzinhas aqui, ó. Olha só. E o mais cabreiro, galera, vai ser esse aerofólio. Esse aqui tu vai sofrer, mano. A gente vai ter que tirar ele, na verdade, né? Já tirou uma parte plástica aqui. E agora a gente vai ter que tirar o aerofólio pelos parafusos aqui dentro, mano. Eu que tô acostumado a mexer no 350Z, que eu já desmontei ele inteiro. Então não tem mais esses acabamentos. É muito mais fácil. Pra tirar o para-choque, vocês sabem que é duas presilhazinhas. Pra tirar o aerofólio lá, é quatro parafusinhos. Não tem essas frescuradas, igual os carros vêm quando vem de fábrica. Então eu tô me batendo aqui porque eu não lembro direito. Tô olhando na internet os videozinhos, como que arranca fora essas coisas. Senão ia ficar até amanhã aqui. A gente tirou os dois parafusos aqui do aerofólio. E agora ele é preso somente por dupla face e algumas presilhas. O que não vai facilitar em nada o trabalho. Antes fossem vários parafusos pra gente simplesmente desrosquear. Agora com cola e presilha o trabalho vai ficar muito mais difícil. Galera, nós estamos se perrando aqui, mano. Vocês não têm ideia como tá difícil aqui. Só mandar um recado pro pessoal do Japão aqui. Da Nissan que montou esse troço. Véio, ó, vocês podiam botar parafuso, mano. Pra quem encher de adesivo aqui dupla face. Cara, é só dupla face. É um trabalho pra tirar isso aqui. Colocava quatro parafusos aqui, ó. Já tava excelente. Cuidado. Olha só como é que saiu fácil. Agora passar um paninho, né? Porque tá sujo, mano. Sujeira de anos aqui, ó. Que nunca ninguém limpou. Olha até que ficou legal usar esse aerofólio, hein? Achei estiloso, hein? Estilo modernão e tal, com essas rodas douradas. Olha só, ficou louco, hein, mano? Gostei, velho. Mano, deu muito trabalho tirar esse aerofólio. Só que agora a gente descobriu que a gente tem outro trabalho pela frente, mano. O aerofólio que a gente tirou, ele é dividido em duas partes. E vocês imaginam que essas duas partes, elas não vão sair facilmente. Tem dois parafusos aqui dentro, rapaziada. E olha só o que aconteceu quando a gente tentou tirar. Quebrou um parafuso, mano. Já é o parafuso. A gente conseguiu tirar. São dois parafusos aqui, um ali e mais dois lá. O problema é que vocês estão vendo essa dupla face aqui, essas presilhas. Provavelmente deve ter presilha e dupla face aqui também. E a gente não está conseguindo tirar nem a pau, mano. Sério, a gente fez muita força. Com todo o cuidado, claro, para não quebrar o aerofólio. Porque esse aerofólio é caro pra caramba. A gente vai deixar para tentar desmontar esse aerofólio no final. O resto já está tudo tirado. A placa, as logomarcas. Tiramos já o badzinho aqui. Da Nissan, Nismo e tudo mais. O certo seria a gente tirar as lanternas, farol e tudo mais do carro. Só que a gente vai fazer uma plotagem mais rápida. Isso porque a minha ideia, pessoal, é eu fazer uma plotagem nova a cada período de tempo. O cara ir mudando a cor do meu carro. Até para ver como que fica com outras cores e tudo mais. Dar umas ideias para o pessoal aí. Então por isso que a gente não vai desmontar tudo. Só para vocês terem ideia, pessoal. Para tirar o farol dianteiro, mano, eu ia ter que tirar todo o para-choque. Sério, é muito trabalhoso. O farol dianteiro tem uma presilha aqui, outra aqui, uma aqui e a outra lá embaixo. Então eu teria que tirar todo esse para-choque. Esse para-choque, pessoal. Olha só. Uma, duas, três, 500 presilhas. São mais umas 500 presilhas embaixo. Então quatro parafusos aqui e aqui embaixo. Eu ia ficar o dia inteiro só para arrancar esse para-choque. Ou seja, é muito trabalho para uma diferença tão pequena no acabamento. E aí a plotagem vai fazer o acabamento bem rente aqui. Vai ficar bom. Vai nem dar para perceber. Então começamos a fazer o processo de plotagem, galera. Estamos começando pelo para-choque dianteiro, mano. Que é uma das partes que mais vai dar trabalho. E aí você já tem uma ideia de como é que vai ficar a cor, mano. Eu não vou esconder porque, né, vocês já estão vendo aí o azulzinho. Vai ficar top. Aproveitar enquanto o Neto aí está fazendo o processo de plotagem. Eu vou trocar a bateria do meu Z, mano. A bateriazinha da Eliar que o pessoal me mandou aqui. Tem que desmontar algumas coisinhas, mas já que o carro está todo desmontado, eu vou aproveitar e já vou desmontar mais uma parte do carro. O compartimento da bateria fica aqui, ó. É preciso tirar esses clipes aqui para ter acesso à bateria inteira. Olha aí, ó. Tirei os clipes agora. Sai tudo. E a gente vai conseguir tirar a bateria. Agora a bateria Eliar aqui já está no carro, mano. Se liga só. Tive que desmontar um monte de coisa aqui, velho. Não era só aquele acabamento. Desmontei quase o carro inteiro. Mas esse aí a bateria já está no lugar agora. Não vou mais ter problema nenhum com bateria, mano. Se liga a trabalheira, pessoal, para tirar a lanterna traseira. São duas porcas aqui. Beleza, né? Facilitou. Agora tem uma aqui atrás, mano. Só que para ter acesso aqui, ó, precisa desmontar o porta-mala inteiro. Preciso tirar esse acabamento. Preciso tirar esse acabamento. Preciso tirar todo o tapete. Preciso tirar isso aqui, mano. Tudo isso por causa de um barufozinho. Um barufozinho, mano. Sério. Ô Nissan, não complica a nossa vida, né, mano. Faz esse bagulho facinho, velho. Sério, pô. O do 350Z é somente os três parafusinhos ali em cima. E eu estava confiante que era só lá em cima. Burro, né? Lanternas removidas. E olha o que eu descobri, pessoal. A Nissan utiliza papel higiênico para fazer o isolamento acústico do carro deles, mano. Sei lá se é papel higiênico que é o material que é esse aqui. Mas parece lenço de papel. Alguma coisa assim, velho. E lembrando, né, pessoal. Todo o material que a gente utilizou nesse trabalho foi fornecido pela Autac, da linha Tuning deles. Material de extrema qualidade. Empresa nacional. Recomendo a todos. Olha como é que está ficando o carro. Que coisa linda esse azulzinho, hein. Olha como é que está ficando o carro. E aí, rapaziada, trabalhou a noite virando aqui para conseguir agilizar o carro. E olha só como é que está ficando. O carro está quase pronto, mano. Falta só uns detalhezinhos, ó. Tampa traseira já foi toda plotada. A lateral esquerda foi plotada. O capô está plotado. O teto está plotado. E a frente que a gente começou também já está pronta, ó. E esses detalhezinhos que vocês estão vendo embaixo, pessoal, porque vai ser outra cor aí. Eu vou fazer de preto. Vai ser um outro material que a Autac mandou um lançamento deles. É um preto texturizado. Eu vou tentar mostrar para vocês, porque é muito detalhe, assim, a textura. Olha só na luz, pessoal. É tipo um tecido, galera. É muito diferente, mas muito bonito. Tem um zoom bem grande aí para vocês verem, mano. É texturizado. Muito massa. E a gente vai fazer esses acabamentos aqui, ó. Agora a gente vai adesivar o aerofólio, mano, que está dando bastante trabalho, porque a gente teve que desmontar ele, ó. Em duas partes. E tinha um monte de cola aqui, velho. E agora o Neto está apanhando aí para o aerofólio, né? Difícil essa parte, mano. Eu faço o carro de novo, mas não faço o aerofólio. O aerofólio está finalizado. Como vocês estão vendo, mano, deu bastante trabalho. Teve que ser desmontado em duas partes. Mas o acabamento ficou muito top. E agora que está pronto, a gente tem que remontar todo o aerofólio para instalar um carro. Se deu trabalho para desmontar, para montar vai ser trabalhoso igual. O aerofólio já está no lugar, mano. E olha que animal que ficou, velho. Muito bem acabado. Não dá para dizer que é uma plotagem, né, rapazela? Olha o acabamento, mano. Sério. Que coisa louca. Então é isso. Finalizamos o trabalho aqui no 370Z, mano. A plotagem está completa. Agora só falta detalhezinho, na verdade. Tem que botar de novo as logomarcas e tudo mais. Só que antes eu quero pintar. Tem aqui as beds originais que são em cromado, né, galera? Como qualquer outro carro. Então eu vou pintar de preto. Recentemente eu descobri uma nova técnica, que é aplicar o Plast Dip por baixo e depois aplicar uma tinta normal. Eu fiz isso na roda, vocês sabem. E eu apliquei o Plast Dip branco de fundo e depois apliquei uma tinta normal. O tinta é spray mesmo. E o resultado, pessoal, foi muito bom. Realmente, eu achei que não ia dar certo, mas ficou muito top. Tanto é que está dando um trabalho danado para tirar, porque a tinta realmente pegou. Então eu vou fazer exatamente isso nessas beds. Eu vou aplicar o fundo branco e depois eu vou aplicar a tinta preta. Como o carro está cheio de detalhe preto, vocês estão vendo? Não ia ficar legal a gente colocar esses adesivos cromados. Eu acho que ia ficar meio estranho. Então é por isso que eu vou pintar de preto. Vai combinar muito mais com todos os detalhes. Eu vou usar o mesmo Plast Dip que eu usei na roda. Como são poucas coisas, acho que esse finalzinho ainda vai dar certo. A camada de Plast Dip branco já está bem espessa. E agora, então, a gente vai aplicar a tinta spray preta. Está tudo pintadinho, então ficou top. O dia que eu mudar de plotagem é só trocar. E agora eu vou aplicar no carro. Agora vamos botar a logomarca. Não, acho que essa é a traseira. São tamanhos diferentes. Essa é do lugar certo. E agora a gente vai colocar essas aqui na traseira. Vocês podem perceber que eu deixei um pouquinho de cola para justamente eu saber exatamente onde tem que grudar, senão eu ia me perder. Mesmo assim, precisa ser aplicado com muito cuidado, porque é fácil errar aqui e fazer torto. E vai ficar muito feio se não fizer bem retinho. Eu cometi um pequeno vacilo aqui, pessoal. Não sei se vocês vão se lembrar, mas o O da palavra Nismo era em vermelho e eu pintei tudo. Eu esqueci, mano. O CERATO era ter feito uma máscara aqui na letra O e depois ter tirado para ter continuado vermelho. Agora já foi, deixa assim. Está finalizado. A gente só tem que ir na lavação agora, meter a VAP nessas rodas para tirar a plotagem. Porque é dourado, pessoal. Eu não gostei. Olha como é que ficou, pessoal. Dourado na cor azul. Nada a ver, né? A roda escura eu acho que combinou muito mais com a plotagem azul e com os detalhes em preto do carro. Essa roda já saiu tudo, mano. Só aqui a parte de dentro, mas aí eu vou tirar outra hora, mano. Dá muito trabalho. Mano, esse negócio é difícil de tirar. Olha a pressão da VAP. É isso aí. Depois de 40 minutos, ter molhado o carro todo, finalmente a gente acabou. Agora ficou bem melhor, hein, Rei? Ficou legal, né? Ficou melhor. É isso aí, rapaziada. A plotagem ficou pronta, pelo menos a primeira etapa. E eu queria agradecer muito ao Neto da Ideia Comunicação, que fez toda a plotagem no carro. Vocês acompanharam ele. Cuidou com muito carinho do meu carro, como se fosse dele. É muito trabalhoso, muito detalhezinho. E ele mandou bem demais. Vocês viram o acabamento. Ficou impecável. Agradecer também o pessoal da Autark, que forneceu todo o material. Então eu só tenho a agradecer pela confiança dessas empresas. Muito obrigado. O link das redes sociais, do site, de tudo, vai estar na descrição do vídeo, pessoal. Então se vocês puderem dar aquela força, ir lá, deixar um comentário, seguir a página deles, e eu agradeço muito vocês, porque isso vai me ajudar muito. E é isso aí. Eu quero fazer algumas coisas ainda no Z, né? Essa foi só a primeira etapa. Por exemplo, ainda eu quero escurecer o farol dianteiro. Talvez mudar a cor da maçaneta também. Não sei se dessa cor ficou legal. E talvez, pessoal, mudar a cor da roda. Isso mesmo. Talvez eu pinte de branco. E aí eu queria a opinião de vocês pra saber. Será que eu pinto a roda do 370Z de branco? Deixa nos comentários aí o que vocês acham, ou se vocês preferem assim. Então é isso. Agora, finalmente, o carro bonitinho, completinho, com a roda quase toda preta, né? Ainda tem uns pedaços de dourado lá. Então fiquem com essa sequência, finalizando o vídeo. Espero que vocês tenham gostado do carro, galera. Não esquece de deixar o joinha no vídeo e se inscrever aqui no canal. É isso aí. Valeu! Não esquece de deixar o joinha no vídeo. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto